Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Eu jogava bola como qualquer outro dos meus colegas Sou cria com todo mundo, cria daqui Tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi para mim? Foi! Tá me entendendo? Antes é que eu me arrepender com o coquismo Falei ter considerado idade própria Mas eu pedia antes de ser traficante quando eu trabalhava Eu queria deitar sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã Pra trabalhar e não conseguia porque a polícia tava na favela Tinha que sair pra trabalhar Me parava lá embaixo e falava que minha marmita que eu tava carregando na minha mochila Eu tava escondendo pra sair do morro O que mais me deixa revoltado É que por que ele não vem na madrugada trocar tiros? Só tem traficante na rua Por que ele não vem de madrugada? Deixa pra vir 11 horas da manhã Tá fora 4 e meia da tarde, olha que criança tá vindo do colégio Sabe que não é covarde Bota a cara pelo beco, nós tá puto sai da frente Berola tá com AR de acrílico transparente Fazão no porte do jegue, na visão da estradinha Na 2-9 tá mó paz, cria defendendo o cria PH tá mó lazer, muita fé pros morador Filho em puto recuado Mas tá pronto pro caô Quem tá de frente eu adem o Rodrigues Do que nos peitados Se veja vir de maldade do alto Vial machuca TR Estudindo tudo, com tal de lança granada 51 capa preta, palmeia de alça em massa Dragão, coruja, o malvá, bradoque, tainantes e o jota pleite, perna e o bora e juca Putar que pariu, BF metendo bala Do gelo e o jacaré Petendo bala Petendo, petendo bala Angolando tá da compra e visão ampla vale a pena Recuado não quer mejar mas tá pronto pro problema Nós só quer tranquilidade como diz o MZ Mas que vem aqui de maldade É certo tu se fuder BL tá por aí Moneca é bata também Tais o neguinho da linha Pra bom te parar esse trem Petendo bala 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 E aí